o Este vídeo está sem intro, porque o senhor Emma 1 Plays perdeu as suas intros e está com preguiça de baixar de novo. No próximo vídeo, já haverá intro. Fala galera, beleza? Emma aqui, sejam bem vindo a mais um vídeo! Fala galera, beleza, Lucas. Oiückenware aqui. Bem vindo aos vídeos também, né. Que hoje, povo, eu parei de gravar sem querer porque eu tô desacostumado, mas eu já botei pra gravar de novo. A gente vai fazer o seguinte, a gente tá cheio de mod aqui, mod pra caramba. E tem mod do portal também, que é o mod que a gente vai usar hoje, né? A gente vai construir câmaras de teste do portal e cada um vai ter que resolver pro outro, entendeu? É basicamente isso. Onde é que eu pego essas coisas aí? Que coisa, cara? As coisas pra fazer o mod. Podemos começar agora, Lucas? Bora. Pera aí que eu ainda não te dei os blocos de construção. Aí, ó. Não, eu vou usar os... Ah, tá, tá, usa os que tu quiser. Eu vou usar a porta-algan da batata. Então é isso. Daqui a pouco a gente volta, não sei como é que vai funcionar, mas, né? Isso aí. Obrigado que você tá falando tudo pra mim, né? Sim, sim. Tô falando pros dois vídeos. Uh! Bom, galera, voltamos. Terminamos de construir. Pode ver a minha mansão da Aperture ali. E a do Lucas, que ele acabou de cair, que deve ter botado o GMZ. Sim, eu não consigo passar. Lucas, tu tem a sala de comando ou coisa do tipo? Tá. Tá, então eu vou começar. Tu tem que ir junto comigo pra gravar eu fazendo, né? Tá, beleza. Então vamos lá. Aqui. A Gladys não vai falar nada comigo também? Não. Que isso? Tá, e aí? Uhum. Nossa, cara, que merda. Que difícil. Que difícil pagando pra voar fácil. Deixa eu ver se é isso. Sou capaz de errar ainda. Ah, consegui. O que aconteceu? Ih, senha. Acertei. Ai, 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 beleza, beleza, beleza. Agora eu boto um portal aqui. Agora eu ratiei. Não ratiei nada, cara. Acertei. Peraí, é aqui? Não, tá certo, tá certo, tá certo. É aqui. É, beleza. Vamos lá. Aqui. Nossa, cara, eu tenho um muito complexo. O meu é muito, muito simples. Uh! Ganhei. Ganhei. Sinto ganhar a ideia. Era isso? Era. Ah, tá, eu pensei que tinha mais coisa. Tu disse que eu ia fazer mais levels, né? Tá, 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 agora vamos pro meu. Eu vou botar... Como é que você é daqui? Vou botar GM1 que eu posso, né? Tá, tá. O meu não tem prêmio. O prêmio é sair de... O prêmio é sair pra fora. Toma, vem cá, vem cá. Vem cá, me segue. Eu tô CGM, onde é que tem que entrar? Aqui, ó. Cadê, cadê? Cadê? Aqui. Aqui. Aqui ajuda muito, né? Cadê? Eu tô CGM. Cadê tu? Cadê tu? Não é na porta de baixo. Isso, é aqui, ó. Deixa eu... Tá, deixa eu improvisar uma escada. Isso. A perna é igual, cara. Nossa, eu não pensei em como subir aqui. E agora? Agora tu faz parkour, faz parkour. Ó, já é um desafio. Tá, beleza. Pera aí. Oi, tudo bom? Oi, cara. Sim, pera aí que eu vou... Olha a QN do jogo. Sim, cara. Eu vou ligar as coisas agora, pera aí. Quando chegou lá tão rápido? Eu tô no GM. Tá no GM0, né? Tô. Então, beleza. Pera aí. Ai, 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 tô com medo. Pronto, você tá preso aí. Tô. Agora, agora espera as coisas acontecerem. Tem um portal atrás dele. Eu sei. Olha aqui dentro da minha bola. Tá aí, aí. Tem uma alavanca aí. Aperta de novo a alavanca, porque não deve ter funcionado. Aí, agora funcionou. Tá aí, como é que eu saio daqui? Ah, espera o portal cria de novo. Ah, tá. Pode pegar. Se tu tivesse ido rápido, tu podia ter pegado a portal gun, mas tu não pegou. Como assim? Tinha sido rápido. Podia ter pego a portal gun, se tu tivesse ido rápido. Ó, sai da frente. Aí, ó. Agora pega o portal gun. Ah, não, não. Espera ele criar aí, ó. Eu não posso dar instruções. Olha, é bem embolado, hein. Eu quero ver. Tem que filmar, cara. Nossa, que portal gun é essa? Tá ativando aí que eu tenho isso. Tá... Na porta ainda. Se mexe na frente, ah não, tô morrendo. Se mexe na frente não. Espera acabar. Eu tenho que pressionar a porta de novo. Então sempre isso, tipo... Ah, eu tô errou ainda. Caraca. Tá vendo onde tá saindo? Caraca, velho, não. Ei, o que é que eu tô errando ainda? Tô. Agora eu consegui? Não, ainda não. Ai, ai. Tá acionado de novo. Ah, não, já acionou. Lucas, olha onde é que tá. É, tu me pediu onde é que tá o bagulho. Tá, ó. Tá acionado. Ainda não. Ai, cara. Meu Deus, tá ruim o bagulho, meu. Nossa, até eu tô confuso, cara. Eu não consegui ver onde é que o bagulho tá, meu. De novo, cara. Não, não. Não, cara, como? Eu não vou te ajudar. Ah, cara. Eu não faço isso, cara. É tão fácil, cara. Faz aí, então. Não, eu não faço, eu já fiz. Tem que fazer. É tão fácil. Tá acionado. Não, não. Eu tô confuso, meu. Tá bom. Tá na porta. Entrou. Agora eu tô batendo no bagulho de cima. Deu certo? Não, ainda não. Entrou, vou lá. Aê, agora vai dar certo. Será? Sim. Aê. Ah, meu Deus. Liberdade. Esse é o seu prêmio. O principal prêmio do Portal 1 e Portal 2. Liberdade. O que a Tchel mais quer. É a liberdade. Ganhou. Parabéns. Ó, quer ver o sistema por fora? Pode botar a GM aí. Eu já vi isso aqui. É muita coisa. Não, mas... Olha, olha o que cada alavanca da sala de controle fazia. Vem cá. Onde é que tá? A sala de controle ficou onde? Aqui dentro, ó. Aqui dentro. Aqui nesse buraco. Oh, não, não. Aqui. Tá, tem quantas alavanca e aqui vai pra onde? Tem duas só. Aí é a entrada que eu não usei. É, aqui tu não usou pra nada. Tá. Deixa eu ver. Isso aqui... Cri. Não, isso aqui ele abre a porta. Lá em cima. Pode trancar, ó. Viu? E esse? Esse aí ele faz o... Faz a Portal Gun girar. Entendeu? Ah, deixa eu ver lá. Não, mas não tá girando. Não, não tem Portal Gun lá. Deixa eu botar uma lá. Pera aí. Oi, a minha? Cadê? Ah, a tua eu não sei. A minha sumiu. Ó, liga aí. Ela vai cá de cima. Ela vai... É outra então. Aí. É, melhor que o meu. Só que como ele não tá com nenhum outro portal, né? Ele não vai funcionar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? O Lucas quer dizer alguma coisa? É, se inscreva no meu canal. Obrigada. Nossa, cara. Joinha se vocês gostaram. Favorito. É, e também não se esqueça de deixar a sua opinião nos comentários. Afinal, a gente gostou bastante. Pelo menos eu gostei de fazer isso. Eu faria de novo. Eu também. E provavelmente eu vou convidar o Lucas a fazer de novo, mas ele não vai querer. Ah, que eu vou? Então tá. Então tá. A gente faz de novo outro dia. Ó, pera aí, pera aí. Abriu um chest aqui, tá ligado? Abriu um chest. É. Tá, tá ok. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal do Lucas, na minha passada lá. A visão dele também deve ter ficado muito legal. Então é isso, né? É, deve ser. Falou. Como é que se inscreve, Escada? Não preciso. Falou, galera. Tchau. E aí